O recorde de SPOK, como eu posso usar aqui? É, o nome do E-A, o M.O.F.I.G.E. É, doutora, 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 doutora? É, é, ela é a Raza, a Raza, o B.O.F.I.G.E. O Internet é onde vocês vêm ou não querem, mas são as parentes que vão se mostrar para ela. Os pesquinhos são presentes, o que vocês vêm no Brasil. É, doutora, doutora. Isso é um caminho certinho. E eles... Obrigado. 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 Obrigado.